São os últimos passos em direção ao topo, o coração quase na boca. Vale a liderança, vale o acesso e vale mais um show de cobertura da cultura nos 30 anos dos campeões da bola. Os campeões da bola, Rádio Cultura. Neste sábado direto de Guaratinguetá, tem Guaratinguetá e Ferroviária. Em mais uma rodada decisiva do Campeonato Paulista da Série A2. E você acompanha tudo ao vivo nos 97,3 da Cultura FM e nos 790 da Cultura M. E também com som e imagem no Radiocultura.net. Todos os lances, comentários, informações e reportagens direto de Guaratinguetá com a equipe mais preparada do rádio. Os campeões da bola, Rádio Cultura. Guaratinguetá e Ferroviária. Ferroviária. Neste sábado a partir das 3 da tarde, nos 97,3 e nos 790 da Cultura. Ou no Radiocultura.net com som e imagem, diretos de Guaratinguetá. No comando, ele, José Roberto Fernandes. O passe é feito lá, vem cruzamento da área, Thiago vai fazer de novo, tocar na bola, vai entrar e é gol. Gol! Em 2015, o esporte é muito mais forte nos 30 anos dos campeões da bola da Rádio da Cidade. Os campeões da bola, Rádio Cultura. E aí Obrigado.